Diretrizes curriculares da educação básica para a educação infantil, um processo contínuo de reflexão e ação Prefeitura Municipal de Campinas. Introdução às diretrizes Carique Alar de Educação Infantil vem sendo desenhadas desde 2007, quando a Secretaria Municipal de Educação, por iniciativa do ZNAGS, realizou o Seminário de Educação Infantil barra 2007, que envolveu todos os profissionais da ARMEG, os quais realizaram comunicações orais sobre as suas práticas pedagógicas. O relato dessas experiências foram sistematizados pelas equipes do ZNAGS, em 2009, com a intenção em constituir-se em uma proposta pedagógica, com as experiências vividas no cotidiano com bebês e crianças pequenas da Rede Municipal de Ensino de Campinas-RMEC. Tal movimento se concretiza em 2012, com a escrita das diretrizes Carique Alar de Educação Infantil da SME, elaborada pela equipe constituída pela Assessoria de Currículo e Pesquisa Educacional do Departamento Pedagógico. O processo de escrita iniciou-se com a elaboração de um texto preliminar que foi enviado às unidades educacionais para estudo e análise, que retornarão para a Assessoria de Currículo, em forma de contribuições, coletivas ou individuais, a serem acrescidas, suprimidas, substituídas e reavaliadas na escrita final do documento. Neste percurso aconteceram dois seminários, o I Seminário Curricular Educação Infantil 2012, que tratou sobre as minúcias do cotidiano e da arte em educação infantil e, o II Seminário Curricular Educação Infantil 2012, no qual foi lido o texto preliminar, acrescido das contribuições recebidas para que os envolvidos conhecessem as propostas das demais unidades escolares, o ponto I, e esclarecessem, se necessário fosse, as sugestões das quais eram representantes. Em seguida, a equipe responsável pela escrita retomou sua continuidade, considerando as sugestões vindas dos profissionais da educação infantil da Rede Municipal de Campinas. De start, este documento diretriz escarique a Lars da Educação Infantil pública um processo contínuo de reflexão e ação sintetiza a complexidade do pensamento pedagógico da educação infantil da RMEC e orienta os processos educativos nas unidades educacionais, que atendem bebês e crianças pequenas na primeira etapa da educação básica. As diretrizes foram organizadas a partir do diálogo entre os profissionais que atuam na área educacional e a equipe que se propôs a elaborá-las, junto à assessoria de currículo da Secretaria Municipal de Educação SME. Este documento é composto da história que contextualiza o movimento, que é constitutivo e condicionante de realizações na educação infantil pública de Campinas. O mesmo está organizado em três tópicos, no primeiro tópico das histórias da educação infantil em Campinas, intitulado Estão os Senos Relacionais dos Cotidianos Educativos ao longo do tempo. Relatou-se a história do movimento curricular na RMEC, muitos esforços foram feitos no sentido de conferir ao documento a legitimidade necessária, naquilo que, embora não faça parte do cotidiano de todos, faz parte da história de muitos e continuará gestando outras histórias, outros olhares, outros sentidos. O tópico, denominado criança, currículo, infância, praxis educacionais inventivas, tem o foco no cotidiano da educação infantil propriamente dito, optou-se por um texto que reafirmasse a todo o momento sua ideia central de que currículo é relação e que, portanto, as diretrizes cumprem o papel de orientar os caminhos, sem deixar de apontar as possibilidades que permitem um fazer cotidiano intenso, criativo, transgressor e inovador. Em sua terceira parte, chamada, Trans – Formação Continuada, Reflexão e Criação do Fazer Pedagógico, traça-se os caminhos que a formação percorrerá com vistas a instigar, provocar, subsidiar, sistematizar, propor e publicizar os movimentos vivenciados na educação infantil da RMEC. Reconhecesse que outros movimentos de diálogo com as comunidades educativas poderiam qualificar e estender a finalização deste documento, considerando que as sugestões vindas das discussões nas unidades educacionais, em muito contribuíram para o enriquecimento do mesmo. Entretanto, optou-se por encerrar esta etapa, neste momento, e aprofundar discussões sobre temas específicos da área e elaborando coletivamente cadernos temáticos na sequência deste documento. O Movimento de Elaboração das Diretrizes Carique Alars da Educação Infantil representa um grande marco na educação infantil de Campinas e mantém aberto o diálogo com a rede, em processo contínuo de construção que permite vislumbrar caminhos para a organização das práticas pedagógicas da SME. Nesta direção, serão elaborados cadernos, com as seguintes propostas temáticas, documentação e registro, arte e ciência, letramento, relações étnico-raciais, educação especial, gênero e sexualidade, projetos, corpo e movimento, como metas a serem cumpridas nos próximos períodos. Miriam Benedita de Castro Camargo Organizadora e Equipe Ampliada da Assessoria de Currículo Das Histórias da Educação Infantil em Campinas Espaços Tempos Currículos Pulsantes em Redos Educacionais no Cotidiano Histórias Infinitas Um Coração Criança Pensante Inquieta a Vida Educadores Autores Mapeiam Novidades O Mundo Se Contorce em Arrepios Educação Infantil, Composição Artística Desfiando Realidades e Deveres Lígia Prando A escrita da História da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campinas surge da necessidade de retomar elementos da história viva das relações caríquelas, viçando criar uma proposta a partir dos tempos, espaços e discussões atuais sobre educação infantil. A trama histórica não é linear, vem impregnada pelo caráter político, ideológico, filosófico, sociológico, cultural, econômico, psicológico e antropológico, o que reforça o conceito de historicidade que considera a perspectiva de tempo e de contextos sociais dos acontecimentos, como propõe Lígia Af, 1990. Ao recuperar a história da educação infantil de Campinas legitima-se o pensamento de pessoas que deram sentidos às palavras e vivências presentes neste documento e que contribuíram para a construção de um currículo vivo junto à educação infantil municipal. Assim, é preciso afirmar, na especificidade da educação infantil, um currículo sustentado nas relações, nas interações e em práticas educativas intencionalmente voltadas para as experiências concretas da vida cotidiana, para a aprendizagem da cultura, pelo convívio no espaço da vida coletiva e para a produção de narrativas, individuais e coletivas, através de diferentes linguagens. Barbosa e Richter, 2009, P25, Novas histórias, novos tempos, outras gerações de profissionais da educação, bebês e crianças pequenas irão viver e contar as histórias possíveis, feitas em momentos de transformações, de coesão de princípios e ideais e nas brechas do possível, no contexto das diversidades a vislumbrar políticas públicas, que possibilitem uma educação infantil numa perspectiva de multiplicidade cultural. Vale a pena lembrar que a Rede Municipal de Educação Infantil, em seus mais de 70 anos de existência, presenciou muitas concepções de currículos voltadas ao atendimento de bebês e crianças pequenas, ainda que não oficializados. Ao longo dos tempos, houve a transformação econômica do município de Campinas, de cidade cafeicultura em um grande bolo industrial do estado de São Paulo, em constante transformação urbanística, gerando diversidade social e cultural, acompanhada da participação feminina nas frentes de trabalho, que se fundem na necessidade de atendimento à infância, pelas instituições organizadas para atender às novas demandas sociais. Nessa direção, Campinas institui seus primeiros parques infantis, Parque Infantil Violeta Doria Lins e Parque Infantil do Parque Industrial, mais tarde nomeado Parque Infantil Celisa Cardoso do Amaral, ministrando várias modalidades de assistência, educacional, médica, dentária, alimentar e recreativa, frente às restrições impostas à infância, devido ao aumento crescente da população e ao custo de vida cada vez mais elevado. Há, neste momento, a finalidade de propiciar a integração da criança em ambiente apropriado, onde possa entregar-se às atividades saudáveis e educativas, Ramos, 2010, p. 19. O cotidiano desses parques oferecia aulas de educação física, educação recreativa, educação infantil e educação agrícola. Com relação à educação física, havia a iniciação desportiva, jogos motores, prática de brinquedos e jogos nacionais, resgatando a tradição de brincadeiras, organização de competições esportivas interparques, demonstrações coletivas de ginásticas e danças. A educação recreativa tinha como atividades, os jogos traquilos, damas, dominó, trabalhos manuais, a prática de técnicas de desenho, os exercícios de canto e leitura, contar histórias, dramatizações, confecção de fitas educativas com recortes e desenhos para exibição às crianças, organização de datas históricas com poesias e canto, e orientações para a montagem de pequenos museus. Para a educação infantil, a dimensão da recriação era orientada de acordo com as diversas fases de desenvolvimento da criança, neste caso de 3 a 6 anos. A educação agrícola promovia, junto às crianças, a organização de horta, pomar, aviários, apiários e hortas domiciliares nas casas dos alunos, despertando o interesse pelo cultivo da terra, pelas plantas e pelos animais. A criação dos parques infantis se deu em decorrência do crescimento industrial, que intensificou o processo de urbanização, elevando o fluxo migratório, o que produziu, no município de Campinas, a necessidade de atender uma estrutura social diferenciada, decorrente da presença feminina no mercado de trabalho, a partir dos anos 60. No contexto educacional merecem destaque as remodelações ocorridas na Secretaria de Educação e Cultura e na Secretaria de Bemestar Social da Prefeitura Municipal de Campinas, que passam a definir as funções políticos sociais do processo de atendimento à educação infantil pública municipal. Cria-se os Centros Infantis, CES, vinculado à Secretaria de Promoção Social, uma instituição considerada socioeducativa, que oportunizava às crianças um ambiente limpo, confortável, durante todo o dia, contato com adultos os quais lhe auxiliam na aprendizagem, ensinar como viver em harmonia com outras crianças e adultos, usar e experimentar uma variedade de materiais de acordo com seus interesses, expressar seus sentimentos e ideias através de palavras e ações, de comer alimentos que auxiliem no seu crescimento e desenvolvimento, adquirir hábitos pessoais de higiene os quais promoveram a saúde e prevenção das doenças, serem beneficiadas pelos cuidados médicos, aprenderem sobre o mundo que acercam, Secretaria da Promoção Social, EIDM-19771980, s-n. Com a Constituição Federal de 1988, a criança é reconhecida como sujeito de direitos, especialmente quanto ao atendimento educacional e cria-se a obrigatoriedade de atendimento às crianças de 0 a 6 anos, pelo sistema educacional público. Dentro desses princípios, a Lei Orgânica do Município de Campinas, de 1990, promulga que o atendimento em creche deverá ter uma função educacional, de guarda, de assistência, de alimentação, de saúde e de higiene, executado por equipes de formação interdisciplinar, http 2. barra barra 2009.campinas.sp.gov.gr barra bibjuribarralon.htm. Barra fecha parênteses. Assim, os centros infantis, vinculados à Secretaria de Promoção Social, ao serem incorporados ao sistema educacional, em 1989, desafiam-nos a abandonar preconceitos assistencialistas, pois, embora houvesse o vínculo com um órgão de assistência social, o aspecto pedagógico-educacional acontecia em alguns momentos e ações, como em situações em que objetos de enfeite tornavam-se brinquedos nas mãos das crianças. A rotina, apesar de higienista, privilegiadora de cuidados com a saúde, garantia momentos no parque, pressupondo o acontecimento do brincar e a possibilidade de fuga das normas educacionais vigentes. A nova gestão dos assuntos voltados à educação infantil pública municipal formalizou o Regimento Comum das Unidades Sócio-Educacionais Municipais, Lei nº 7.776 de 19 de janeiro de 1994, e, trouxe em seu currículo, uma organização didática pautada nos jogos, nas artes, na educação física e nas seguintes áreas consideradas de conhecimento, linguagem oral e escrita, ciências sociais, ciências naturais e Matemática Mas, ainda observava-se um intenso vínculo dos centros infantis com a estrutura higienista em relação à estrutura dos horários e atividades diárias, entrada, café da manhã, atividades pedagógicas, higiene, almoço, repouso, atividades livres, jantar e saída. O documento Estatuto do Magistério Público Municipal, Lei Municipal nº 6.894, de 24 de dezembro de 1991, formalizou a ação pedagógica nas unidades sócio-educacionais, em relação à regência de sala de aula, a hora-atividade e a hora de trabalho docente, proporcionando aos professores a opção de mais três horas barra aulas semanais remuneradas, para atividades pedagógicas de atendimento aos pais de alunos, estudos, integração com seus pares, entre outras. Este documento previa a oferta de oficinas pedagógicas interdisciplinares aos managers, diretores e vice-diretores. Neste processo, coordenadores pedagógicos organizavam programas de capacitação continuada, programas de avaliação escolar e de reorientação curricular de ensino fundamental e de educação infantil e, também, grupos de formação docente e de especialistas são implementados pela Secretaria Municipal de Educação. Surgem, neste momento, novas denominações aos centros infantis, passando a chamarem-se CMS e mantendo o atendimento integral às crianças até seis anos. Decreto nº 11.051 de 23 de dezembro de 92, Artigo 1º As unidades de educação infantil têm as modalidades de atendimento socioeducacional denominadas, CMS Centro Municipal de Educação Infantil, CMS Escola Municipal de Educação Infantil, CMEI Centro Integrado Municipal de Educação Infantil 3º Uma comissão composta por todos os segmentos profissionais da educação infantil pública do município de Campinas, supervisor educacional, coordenador pedagógico, diretor educacional, vice-diretor, orientador pedagógico, professor, monitor infanto, juvenil, administrador de creche. Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394-96, os profissionais da educação ganham força e se mobilizam, envolvendo todos os segmentos da educação infantil para a escrita de uma orientação curricular. Com este objetivo constituiu-se uma comissão 3 que, por meio de estudos de textos acadêmicos nessa área e pesquisas do cotidiano e em diálogo com as unidades educacionais, elaboraram o documento intitulado Currículo em Construção, 1998. O Currículo em Construção apresenta aspectos teóricos de autores como Piaget, Vygotsky e Valon, explicita o histórico da educação infantil no município até aquele momento, além de concepções de currículo, de infância, de criança, do brincar e sobre o conhecimento e a cultura. Aponta para a possibilidade da criança construtora de seu conhecimento e para o professor como mediador do processo educacional. O Currículo em Construção referência reflexões, ações e outras questões inerentes aos projetos pedagógicos, portaria SME, nº 1.166-90, das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Campinas e constitui um marco na história da educação infantil, é a primeira proposta curricular oficial da SME. Na construção do projeto pedagógico busca-se a identidade de cada instituição, com a participação da comunidade e de toda a equipe educacional e propõe-se a continuidade de um diálogo com a comunidade educativa, podendo ser revisitado, debatido e ressignificado continuamente. A transformação, rumo ao reconhecimento da autoria e capacidade criadora de crianças e adultos, no movimento pedagógico desencadeado pela construção e a existência de um documento como este na Rede Municipal de Campinas, indica, hoje, a necessidade de um novo currículo, no qual se trabalha neste momento, em que a vivência recriadora do mundo seja de vez reconhecida e privilegiada no processo educacional. Um currículo é um espaço educativo em que as crianças possam aprender sobre o mundo em que vivem, um mundo múltiplo e cheio de surpresas, Galo, 2001, p39. O Plano Nacional de Educação, PNE, Lei nº 101722001, estabeleceu metas decenais para que, até 2011, a oferta da educação infantil atingisse 50% das crianças de 0 a 3 anos e 80% das crianças de 4 e 5 anos. Essas metas são, ainda hoje, um grande desafio a ser enfrentado pelo país, inclusive pelo município de Campinas, no que se refere às crianças de 0 a 3 anos. As duas grandes demandas que caracterizam a educação infantil nestes 70 anos são a quantidade de vagas e a qualidade do atendimento. Em relação à idade da criança na educação infantil, a Lei nº 11.274-20064 ampliou a duração do ensino fundamental de 8 para 9 anos e houve nova regulamentação quanto à matrícula obrigatória para crianças a partir de 6 anos, que passam a frequentar o primeiro ano do ensino fundamental. A Emenda Constitucional 53-2006 redefiniu a faixa etária da educação infantil de 0 a 5 anos de idade e a Emenda Constitucional 59-2009 modificou obrigatoriedade escolar, adotando a faixa etária entre 4 a 17 anos, a ser cumprida até 2016 pelos ENDS federados. Com relação ao financiamento da educação, a partir dos anos 2000, outras mudanças na legislação e na política educacional envolveram a educação infantil. Dentre elas, a substituição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, FUNDEF, pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério, FUNDEF, que inclui a creche, a pré-escola e as instituições conveniadas no direito ao financiamento previsto em lei, advindo do Governo Federal. A implementação dos agrupamentos multietários foi formalizada através da Resolução SME nº 23-2002, publicada em Diário Oficial do dia 13 de novembro de 2002, pela qual as crianças deveriam ser matriculadas e divididas em turmas por idade aproximada, agrupamento e crianças de 0 a 3 meses a 0 a 1 ano e 11 meses, agrupamento segundo crianças de 2 a 3 anos e 11 meses, agrupamento terceiro crianças de 4 a 6 anos. Esta organização multietária foi implementada na Educação Infantil Municipal. Houve um acréscimo de aproximadamente 35% 5 na oferta de vagas, após 0 a 4 anos de sua implementação. A partir da implementação dos agrupamentos multietários, os educadores precisaram repensar suas práticas. Sobre a temática da organização multietária faz-se necessário coletivizar pesquisas e estudos que possibilitem pensamentos e proposições. Nesse enredo conjugador de tantas transformações, novas ações junto ao movimento curricular vão se delineando na Rede Municipal de Educação Infantil de Campinas em forma de estudos, congressos, documentos, seminários, palestras, oficinas, mostras. Em 2007, a discussão temática Estudos Avançados em Educação Infantil, o Currículo em Construção em Movimento, ministrada para todos os profissionais da educação infantil, proporcionou debates barra sínteses no interior das unidades educacionais e culminou em novos encaminhamentos para a discussão curricular como as diretrizes cariquelars para o trabalho pedagógico com leitura e escrita na educação infantil, 2008, o Seminário de Educação Infantil Arte-Criança, 2009, e a proposta curricular da Educação Básica Educação Infantil, 2009. No documento diretriz escariquelars para o trabalho pedagógico com leitura e escrita na educação infantil explicita-se a aquisição da linguagem, aborda o letramento e subsidia estudos e reflexões aos profissionais da educação infantil, principalmente aos que trabalham com crianças na faixa etária de 3 a 5 anos. Como continuidade às reflexões sobre educação infantil, em fevereiro de 2009, acontece o Seminário de Educação Infantil Arte-Criança, na forma de oficinas que visam sensibilização estética e lúdica dos educadores, possibilitando uma diversidade de olhares sobre produções artísticas. Em 2009, também é elaborada uma proposta curricular da Educação Básica Educação Infantil, que avança nos pensamentos e ações do currículo em construção, tendo como referência o cotidiano teórico-prático, construído pelos profissionais da Rede Municipal de Ensino de Campinas. Assim, novas histórias, novos tempos, outras gerações de educadores irão viver e contar as histórias possíveis, feitas em momentos de transformações, de coesão de princípios e ideais, mas também nas brechas da diversidade, do possível, do contexto que ainda irá se vislumbrar na relação com as políticas públicas voltadas à educação infantil. A área da educação infantil possui especificidades que, na elaboração curricular, exige estudos e reflexões aprofundados no que concerne a educação dos bebês e das crianças pequenas. Trata-se neste documento da elaboração das diretrizes cariquelars para o trabalho com crianças de 0, 0, a 5, 5, anos e 11, 11, meses, conforme estabelece o Regimento Escolar Comum das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino de Campinas, portaria SME nº 1142010, com ênfase necessária à educação dos bebês, muitas vezes subsumida dos estudos teóricos e práticas cotidianas. Assim, neste documento, optou-se por referir-se a bebês e crianças pequenas, sem mencionar a todo o momento as faixas etárias. Currículo na educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Campinas é constituído na relação que se dá no âmbito educativo com as crianças, suas famílias e as equipes educacionais, no mundo da cultura, considerando todos os sujeitos socioculturais que produzem culturas. Nesta perspectiva, enfatiza-se que as relações constituem os sujeitos históricos presentes no cotidiano. Para explicitar esta concepção, reporta-se ao documento Currículo em Construção, 1998, p. 39, no qual, eleger o aspecto cultural como princípio, meio e fim desta proposta de currículo que estamos construindo, nos remete diretamente à ampliação e extensão deste conceito, entendendo-o agora como o processo responsável pela humanização. Compreende-se por humanização os investimentos desencadeados pela vida em sociedade, os quais possibilitam a produção cultural em todas as esferas das vivências e experiências humanas. Currículo é tudo o que se dá. Se estabelece, se planeja, se discute, se projeta, se vive, se experiência, constituindo-se história de vida. Conforme Goodson, espera-se que o currículo se comprometa com as missões, paixões e propósitos que as pessoas articulam em suas vidas. Isto seria verdadeiramente um currículo para empoderamento, 2007, p. 251. Enfim, o currículo é vivo, é libertador, é comprometido, é inovador, é transgressor. Nessa dinâmica interativa os adultos, ao se relacionarem nos espaços educativos, também vivenciam a dimensão de sua própria educação de educador de crianças, constituindo o currículo que na ação possibilita a educação dos bebês, das crianças pequenas e dos adultos nesse processo de construção coletiva, de forma singular. Assim, currículo é construção e se dá nas relações. A educação infantil é constituída de relações educativas entre crianças-crianças adultos pela expressão, o afeto, a sexualidade, os jogos, as brincadeiras, as linguagens, o movimento corporal, a fantasia, a nutrição, os cuidados, os projetos de estudos, em um espaço de convívio onde há respeito pelas relações culturais, sociais e familiares, Barbosa, 2006, p. 25. Ressalta-se que currículo aqui não é tratado como rol de conteúdos a serem trabalhados por todos os profissionais de educação infantil e aprendidos por todos os bebês e as crianças pequenas. Claro também fica que não se trata de um conjunto de orientações e propostas etapistas, elencadas por adultos que esperam determinadas manifestações nos bebês e nas crianças pequenas, em uma idade específica ou em tempo definido. Também não se trata de atividades que se pretende desenvolver, tendo em vista determinadas prontidões que esperam que eles possam ter em outro nível de ensino, bem como não se trata também de pautar o trabalho na sequência de datas comemorativas, sempre desprovidas de sentidos para as crianças. Segundo Barbosa e Horn, 2008, p. 38, alguns meses do ano, as crianças ficam continuamente expostas àquilo que poderíamos chamar da indústria das festas. Elas se tornam Objetos de práticas pedagógicas sem o menor significado, que se repetem todos os anos da sua vida na educação infantil, como episódios soltos no ar. Os conhecimentos sobre os conteúdos das festividades são fragmentados e, muitas vezes, simplórios. Há em curso um movimento de superação das datas comemorativas como norteardoras do currículo, que envolve o combate ao consumismo, sem perder de vista a laicidade da educação pública, vissando ampliar repertórios culturais, com a aproximação das comunidades do entorno. Pode-se dizer que a concepção de currículo, ora empregada, não coaduna com uma imposição centralizada de diretrizes que visem homogeneizar a educação dos bebês e das crianças pequenas, nem tampouco é balizamento ou demarcação genérica na qual quaisquer práticas se juntam inadvertidamente. As diretrizes caríquelas, aqui apresentadas, integram-se às perspectivas de singularidade, compondo movimentos educacionais que a engendram e se expressam na diversidade individual e sociocultural. Essa relação com as multiplicidades, visa privilegiar a potencialidade criadora de cada ser humano, junto a processos educativos que poussam nos entremeios, no âmago das experiências, e não em resultados predeterminados. Ressalta-se tratar de um movimento coletivo que sintetiza princípios, concepções de criança, infâncias, educação infantil, educador, espaço físico e metodologias, firmados nos projetos pedagógicos das unidades educacionais. As diretrizes caríquelas não são prescrições. Norteiam as práticas pedagógicas, levando-se em conta que conhecimentos se dão nas relações múltiplas que se estabelecem no cotidiano. Apontam caminhos para todos seguirem, de acordo com sua capacidade criadora e inovadora, considerando a especificidade de cada comunidade educativa. Portanto, diretriz curricular se constitui em princípios que orientam o trabalho educativo e currículo é o que se configura no cotidiano. Barbosa, 2009, P50, concebe currículo como construção, articulação e produção de aprendizagens que acontecem no encontro entre os sujeitos e a cultura, tendo como foco as crianças em suas relações. Assim, um currículo emerge da vida dos encontros entre as crianças, seus colegas e os adultos e nos percursos no mundo. O currículo, portanto, não será compreendido como prescrição, mas como ação produzida entre professoras e crianças, na escola, tendo por base os princípios educativos. No parecer CNE barra SEB 20 barra 2009, sobre as diretrizes caríquelas nacionais da educação infantil, DECNEI, está explicitado que o currículo se refere a práticas educacionais organizadas em torno do conhecimento e em meio às relações sociais que se travam nos espaços institucionais e que afetam a construção das identidades das crianças, MEC, P06. As diretrizes caríquelas elaboradas neste movimento envolvem as crianças nas suas experiências familiares, além da instituição de educação infantil, e experiências cotidianas com a cultura produzida e reinterpretada. Estas diretrizes englobam arte, ciência e tecnologia em projetos que possibilitam as vivências práticas planejadas e avaliadas constantemente pela comunidade educativa crianças e adultos. O movimento curricular municipal está subordinado às diretrizes caríquelas nacionais da educação infantil, DCNEI, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação em 2009, parecer CNE barra SEB número 20 barra 2009 e resolução CNE barra SEB número maio de 2009, as quais têm caráter mandatório. Tais diretrizes foram elaboradas em um movimento participativo no país e possibilitam aos municípios a construção de suas propostas caríquelas. Campinas assume, neste documento, a construção de suas diretrizes caríquelas municipais em consonância com as DCNEs. Nestas diretrizes concebem-se conhecimentos como experiências vivenciadas por crianças-crianças, crianças-adultos e adultos-adultos, as quais são atribuídos sentidos e os constituem enquanto sujeitos históricos, criadores de culturas. Barbosa afirma que o conhecimento para além da fragmentação da racionalidade ocidental contribui para a compreensão e a valorização do pensamento das crianças como um outro modo de pensar. Nem inferior, nem inverossímil, mas um outro jeito. As crianças pensam na corporeidade de suas mentes e de suas emoções a partir da ação, da fantasia, da intuição, da razão, da imitação, da emoção, das linguagens, das lógicas e da cultura. São muitos os modos de aprender e de produzir conhecimento. Barbosa, 2009, p48. Também estas diretrizes caríquelas indicam a certeza de que há um o que fazer para o adulto. Um fazer que respeite a infância plena a qual as crianças têm direito. O fazer mencionado referisse a contar muitas histórias, oportunizar muitas formas de expressão artística e sensorial, o cuidar, o alimentar, proporcionar jogos dramáticos, danças, músicas, organizar ambientes desafiadores, disponibilizar variados materiais, brinquedos, objetos, livros, construir projetos coletivamente. Enfim, assumir o papel de pesquisador, mediador, estudioso que escuta atentamente e considera as crianças nas suas múltiplas manifestações, que busca a ampliação do repertório cultural e que oferece às crianças possibilidades de sair do comum e entrar no surpreendente, no maravilhamento das diversas formas de expressão e sentimento. Assim, respeitar a especificidade do seu momento de vida infantil significa preservar seu modo poético de abarcar o vivido, sua maneira imediata e lúdica de enfrentar o mundo e a si mesma. Implica considerar pedagogicamente o modo singular de cada criança no seu encontro com o mundo, maravilhando-se ou horrorizando-se criando e inventando significados que ultrapassam o sentido único, no desafio de conhecer a si própria, no ato de imaginar, interpretar e constituir realidades. O modo poético é como a criança expressa seu jeito simultaneamente particular e universal de ser e estar no mundo, seu jeito de falar do mundo como uma maneira de falar de si. Richter, 2004, p32.